. 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 poder e luzes, jasmin, dura de viver, à espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Amém. Eu sei que vou te amar, a cada ausência sua vou chorar, mas cada volta tua de apagar, o que essa sua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. A gente tem que ver coisas bonitas, então, e a TV Rio... Não, tá aumentado, né, para os políticos fazerem as coisas certas, né? Exatamente, aproveitar o espaço que a televisão, né, as rádios, não é só para mostrar coisas que não interessam ao público. Tem que mostrar coisas que interessam também ao público. Então, ok, obrigada e vamos em frente, vamos sentar o ritmo de soma para todo o planeta. Aqui, na cdrio.com.br e vamos em frente, vamos em frente, que o programa, a gente está recebendo muitos e-mails e, enfim, vamos em frente. Vem lá. Vem lá. O Brasil é um país melhor, um Brasil mais justo, com mais... ...e com muito mais laço de amor para a natureza e com a polícia, no geral. Nossa, muito lindo. Você pode ser sacada, amiga. Eita, mais sem medo. Nossa, que lindo. Muito lindo. E depois vai rolando o sorinho, só você vai... A milha, da direção do convite. Nossa, maravilha. Maravilha. Então, agradecemos ao Tão Gessuca e apoiar também esse artista. É o grande sexo da R$90,00. Então, 90 anos, eu queria ser como o artista, né? O símbolo da nossa cidade, né? Que é conhecido de novo todo. Então, é muito importante a religiosidade no coração de cada brasileiro. Então, por isso, olhar para nós, por essa cidade linda e que ilumine os corações dos nossos governantes. confio.bdepalma.com.br. É isso aí. E o meu telefone? O telefone é 31814486. É da minha casa. E o 97539289. 87. É isso aí, amiga. Muito obrigado. Se você quiser que esse artista faça uma pintura para você, uma paisagem, enfim. É um artista bastante versátil. Exemplos. Exemplos. Exemplos, exemplos. Exemplos, exemplos. 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 Nós, de encerrado, ele vai dançar um chorinho. Mas você disse que ia dançar comigo? Sim, eu danço para você. Você está encerrando o programa? Não, não, não. Então, nós vamos dançar e o programa ainda continua, mas nós vamos dançar. Tá bom. Se ela tiver outra, a gente vai passar. Vamos dançar, então. Então, vamos lá. Então, tem mais um casal aí, não? Vamos dançar, então. Pera aí. Vamos dançar. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem dançar. Olha, o programa aqui é o vivo. É o vivo, exato. Entende? Agora tem que dançar. É o vivo. Você quer ver o nosso grande cabeleireiro? Vamos chamar o nosso... O nosso, o nosso... É... Verdado, Verdado. Verdado, cadê o Verdado? Verdado, cadê o Verdado? Verdado, cadê o Verdado de ouro? Não, não. Então, vamos lá. Chama a incuratividade, que eu dançava a gente aqui, o chorinho. Não, cadê? Fica aqui na incuratividade. Fica na incuratividade, senão aqui vai ter pessoas nervosas. Então, vamos dar a mão, vamos dar a mão. Vamos, vamos, vamos dançar. Ah, é, vamos mandar só um abraço aqui para esse Nico, o Celso. Fica aí, Celso, fica calmo aí, que sua internet vai voltar para... Você não está conseguindo assistir o seu programa, amigo. Que está dando problema na internet lá dele, ele está brigando com os servidores, está brigando com todo mundo que não consegue assistir. E é isso aí, gente. Vamos dançar aí. Eu não vou dançar, não. Cadê o Sol? Cadê o Sol? Cadê o Sol, hein, Paulinho? Cadê o Sol? Cadê o Sol? Cadê o Sol? Obrigada. Obrigada. Ela é lá de Florianópolis e ela mandou a frase do Guimarães Rosa, que diz assim, que é preciso sofrer depois de ter sofrido e amar e mais amar depois de ter amado. Bonita frase, né, Leda? Linda. Vanessa também de Alagoas mandou uma dizendo que uma do Carlos Drummond de Andrade, que até é bem conhecida, diz assim, Há um amor que nasce não sei de onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Grande Carlos Drummond de Andrade aí marcando presença no seu programa. Bacana. Vamos ver. Isso aí. No final você deve comer melhor, né? Claro, vamos escolher a melhor frase, vamos sortear. Então, aceita, lida amor com laços de amor, com muitas coisas gostosas para você. Nós agradecemos muito, né? O fundador do Lidador, o senhor, Joaquim Cabral Guedes, que sempre esteve conosco, né? Nos apoiando, nos patrocinando o programa Leda Prado e é por aí que se faz um Brasil melhor com cultura. Então, obrigada, senhor Cabral, que me fez o seu apoio e por apoiar os artistas clássicos também. Vai ter três, a gente tem um show aqui, você não pode estar vendo, mas você foi no do programa. E você tem que cuidar também do seu corpo, né? E da sua mente. E nada como dar uma esticadinha, né? Na Buritec. A Buritec fica em paz de amor. É isso aí. Viva o amor. Porque o amor é a estrela mais linda do mundo, né? Porque o mundo está ficando de muita paz, de muito amor. Então, vamos lá, cada um de nós fazer a sua parte, com certeza, nós vamos melhorar a nossa cultura, vamos melhorar o nosso país, porque o nosso país realmente é um país muito lindo. Eu vou dar uma dica aqui de música sul-americana, né? É sábado, que vai acontecer no dia 13, né? No dia 13 de novembro, a partir das 17 horas, na sala Cecília Meirelles. Então, o pessoal aqui do Rio de Janeiro, os nossos queridos webs, espectadores do programa Leva Praga, não podem deixar de conferir, né? Esse musical que está acontecendo no dia 13 de novembro, às 17 horas, na sala Cecília Meirelles. Um país sem cultura é um país doente. Vamos preservar a cultura do nosso país. Lembre-se, porque um país melhor se faz com arte e cultura. Aqui, no programa, lendo a prazo. Sempre com dicas de música, de teatro, enfim, de artistas clássicos. Hoje, estamos aqui com as fotos abertas, rindo-se da tinta e apoiando a nossa cultura, né? E é isso aí, amigos do programa Leva Praga. Hoje, o nosso programa, tem muita novidade. Daqui a pouco, nós vamos receber os nossos convidados aqui no estúdio, que ainda não chegaram. Mas antes, nós vamos conferir essa entrevista com essa pessoa muito especial. A doutora Graziela Barroso foi a única botânica do mundo a receber o prêmio de melhor botânico e formou vários botânicos que continuam no Rio de Janeiro. Então, a nossa homenagem para a doutora Graziela Barroso ganhou esse prêmio lá fora, representou o Brasil lá fora, a única botânica. Então, vamos conferir essa entrevista do Jardim Botânico. ...fabores do programa Leda Prado. Enfim, o programa está muito gostoso, muitos laços de amor para você aqui no nosso programa. Em breve nós vamos ter o nosso laço de amor para sortear, para você também levar para a sua casa. A cada laço vai ter sempre uma mensagem de amor. Bem, amigos, continuamos com o nosso programa. Hoje o programa realmente tem muito amor, vocês não podem entender mais amantes daqui a pouquinho. Mas antes, vamos novamente falar dos nossos produtos, dos nossos sorteios. ... ... ... ... ...